Item 2, processo, o arquiteto de 1500, 759, 2012 e 20. Reajuste o tarifário final de 2012 da Companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL Piratininga, a partir de 23 de outubro de 2012. Diretor-relator, doutor André Pepitone, informa que há pedido de sustentação oral. Em razão da prorrogação da terceira revisão tarifária periódica da CPFL Piratininga, contratualmente prevista para 23 de outubro de 2011, as tarifas da concessionária tiveram vigência estendida até 22 de outubro de 2012. Em 21 de setembro de 2012, a CPFL Piratininga encaminhou proposta de reajuste tarifário anual médio de 5,63% a vigorar a partir de 23 de outubro de 2012. Na 37ª reunião de diretoria realizada este ano, foram aprovados os resultados da terceira revisão tarifária da CPFL Piratininga, com efeitos a partir do dia 23. Em 10 de outubro de 2012, a SRE emitiu a nota técnica 363, manifestando-se acerca da aplicação do reajuste tarifário médio de 2012 da CPFL Piratininga. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Manuel Negrizole, representante da CPFL Piratininga. Bom dia, senhores diretores. Trata-se de discorrer aqui um pouco sobre perdas, decidida na revisão tarifária do dia 2 de outubro, mas que afeta todo o ciclo tarifário, já pegando nesse RT, nesse reajuste agora de 2012. A nota técnica da SRD que calculou as perdas técnicas da distribuição da CPFL Piratininga, ela foi de 4,372, dando 748.645 megawatt-horas, e ela foi calculada, essa energia foi calculada, incluindo as perdas na rede A1, que é para atender o consumidor livre, os iminas, e considerou também toda a energia circulante de outras distribuidoras que têm contratos com terceiros, que são chamadas de energias de inversão. O período considerado pela SRD foi de abril de 2010 a março de 2011, conforme reza o PRODIST, porque seria calculado, se a revisão fosse feita em outubro, seria esse o período para o qual a SRD calcularia as perdas técnicas. Mais uma, por favor. Abertas as perdas por segmento, e estamos falando ainda da nota técnica 137, Nós vemos ali que na rede A1, 361 megawatt-hora é a energia perdida na rede A1, e 263 mil megawatt-hora, energia perdida na rede A2, aonde circula essa energia de inversão para atendimento de outras distribuidoras. Mais um. A energia de inversão, nós fizemos um diagrama para deixar mais claro, que é a nossa maior inversão, que é a energia que supre a Eletropaulo para a subestação pedreira de 901 mil megawatt-hora, que ela sai da subestação Baixada Santista da CETEP, passa por essas seis linhas de 88 KV da Piratininga, que vão até a usina de Henry Borden, e dali a Eletropaulo pega essa energia, o sistema de medição de faturamento controlado pela CCR, é na barra de 88 de Henry Borden, e o contrato da Eletropaulo é com a CETEP. Portanto, ele não consta do campo formal que a planilha da SRE calcula, mas essa energia é informada no SAMP todos os meses como energia de inversão. Então, a SRD calculou, porque é uma energia física que circula pelas seis linhas de transmissão da Piratininga, tem uma energia de perda correspondente, mas que na hora de calcular, de passar esse percentual de 4,372, que leva em conta tanto a energia perdida para atender a usiminas, quanto a essa energia da Eletropaulo e outras energias de menor valor, porque totaliza 975 mil MW, elas estão consideradas no percentual de 4,372, calculado pela SRD. Próximo. Quando a SRE vai fazer o cálculo, ela transporta a perda de 4,372 e exclui essa energia do consumidor usimina e exclui também essas inversões relativas às outras distribuidoras. Então, nós podemos ver que a energia calculada pela SRD é de 748 mil MWh e quando aplicada no mercado, que é seis meses deslocado, ela dá apenas 642 mil MWh. Então, essa diferença na base de aplicação do percentual de perda técnicas corresponde a 112 mil MWh no período do ano teste, de outubro de 10 a setembro de 11, da energia requerida e totaliza 13,13 milhões lá na revisão ao preço médio de 118,70 reais por MW. Mais um. Então, colocando-se na mesma base que a SRD calculou os 4,372 na base das energias que a SRE transporta, a energia de 4,372 seria correspondente a 654.659 MWh e não aqueles 648 que está na tabela porque está aplicado sob base diferente. Então, mais um, por favor. Então, as adequações do simulador da SRE para uniformizar a base sobre a qual é aplicado o percentual de perdas técnicas, na planilha de mercado, inserir, para considerar o efeito da energia de inversão, de 975, inserir na linha consumidor-gerador, essas contribuições nós fizemos em todo o processo da revisão e também no balanço de perdas tem que ajustar uma fórmula quando aplica o 4,372 que exclui a energia de A1. Então, é só fazer essas duas correções que são erros de fórmula e apenas para aplicação do percentual sob as mesmas bases que a SRD calculou. Quer dizer, independente da discussão da metodologia que a Grupo CPFL vem travando com a agência, por aplicação da metodologia, por diferenças que essa metodologia tem imputado a uma empresa que já tem perdas mínimas, mas esse 100... podia voltar dois slides, por favor? Essa diferença aí de 642 para em torno de 760 que dá esses 112 mil megawatts, isso ano a ano representa realmente um volume de energia de perdas considerável para fechamento do balanço da empresa. Então, o nosso pleito é que isso já seja considerado nesse RT e que seja corrigida na revisão esse erro de aplicação na base de energia sobre a qual é aplicado o percentual de perdas técnicas. Então, obrigado. A procuradoria quer acrescentar? Vou passar a leitura do voto. Só fazer um comentário, conforme colocado pelo representante da CPFL da tribuna, foi questionado a metodologia de perdas. A perda é definida no processo de revisão tarifária, processo já julgado. Então, acredito que essas argumentações serão apreciadas quando da análise do recurso tarifário. Mas, de qualquer forma, estão registradas as observações. Agora, um ponto que até peço que a área técnica já verifique é a questão, se eu bem entendi, de um erro na tabela no processamento do reajuste, onde foi colocado um valor de 642 mil megawatts hora e deveria ter sido alocado 748 mil a dar revisão. Isso diz respeito à metodologia de perdas. Não, não é metodologia de aplicação de fórmula. É aplicação de fórmula. Então, verificar se, de fato, está acontecendo esse problema na aplicação de fórmula. Se, de fato, houver, a gente já pode corrigir aqui nesse processo. Mas, aí, depois, isso se manifesta. Enquanto a questão metodológica, aí, sim, vamos discutir no recurso. Não é esse o momento. O reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da CPFL e Piratininga a partir de 23 de outubro de 2012 é de 8,79%, dos quais 7,71% corresponde ao cálculo econômico e 1,08% referem-se aos componentes financeiros. Considerando como referência os cálculos, os valores praticados atualmente pela concessionária, nós temos que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da CPFL Piratininga é de 5,50%, sendo que o efeito na baixa tensão onde está localizado o consumidor residencial é de 1,49% e o efeito médio na alta tensão é de 9,77%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 8,79% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,50% deve ser a saída dos componentes financeiros considerados na tarifa homologadas no processo de ajuste tarifário de 2011 da CPFL Piratininga. O percentual médio do IRT econômico que foi de 7,71% ele está subdividido em 6,25% que diz respeito à parcela A e 1,46% que diz respeito à parcela B. Na tabela 2 nós podemos identificar essas variações. Então, na parte que diz respeito aos encargos setoriais houve uma redução no valor tarifário de 2,26%. Essa redução foi capitaneada principalmente pela nova metodologia de cálculo da CCC no terceiro ciclo que variou de 2011 para 2012 com a redução do valor da CCC e impactou os cargos setoriais de forma negativa. O custo com transporte de energia de 0,65% e o principal fator aqui da parcela A e conduz a um aumento é a questão da compra de energia. Nós tivemos uma participação percentual de 7,86% positiva sendo que Taipu variou 1,13% e a energia comprada nós vamos ver o detalhamento dos efeitos mais à frente mas principalmente a energia nova que potencializou esse aumento na energia comprada em 6,73%. Então, nós temos que a parcela A variou 6,25% a parcela B 1,46% o que conduziu ao reajuste tarifário a 7,71%. Sobre a parcela A temos que os custos da parcela A representam cerca de 78,32% do IRT econômico da concessionária. O incremento desse custo corresponde a 6,25% do total de 7,71% que compõe o índice de reajuste tarifário da Piratininga. No que se refere aos custos de aquisição de energia elétrica esses impactaram o reposicionamento tarifário em 7,86%. E a tabela 3 traz o detalhamento. Então, nós observamos que o CCAR de energia existente houve uma redução no montante de energia contratado e um aumento pequeno no preço. Ele estava valorado a 103 e passou agora no período de 2012 a ser valorado a 110 reais. Temos o CCAR de energia nova que houve um incremento em megawatts hora aumentando 53% e esses contratos que eram valorados a 125 reais agora no período de 2012 passa a ser valorado a 174,45 reais por megawatt hora o que dá um aumento de 39% no preço e no total temos uma variação de 112,5%. Aí temos a participação de Taipu e Proinfa e temos que o mix da concessionária de aquisição de energia deixou de ser 118,75 e o mix da CPFL e Piratininga para esse período tarifário passa a ser 139,03 reais com megawatt hora essa é a média com que a CPFL e Piratininga contratam a sua energia. Destaca-se nesse reajuste que está sendo estimado o custo de aquisição da energia relativo ao montante de reposição da energia velha sendo este custo valorado pelo preço médio dos CCAR de energia existente na CPFL e Piratininga conforme a resolução normativa recente a 496 de junho de 2012. Dentre os demais custos que compõem a parcela A sobressai o seguinte os encargos setoriais a redução em 11,2% em relação ao ano anterior contribuiu para uma redução tarifária de 2,26% no IRT e o transporte de energia a um aumento de 5,47% em relação ao período anterior que contribuiu no IRT com 0,65%. No que diz respeito à parcela B para a atualização da parcela B considerou-se o IGPM que é o principal índice que impacta a parcela B que foi de 807 subtraído do fator X que foi definido no processo tarifário de revisão tarifária e o da CPFL piratininga foi 1,40% logo abatendo o IGPM do fator X chegamos ao percentual de 6,67% que deveria refletir sobre a parcela B lembrando que o componente XQ só será praticado a partir de 2013 conforme a resolução homologatória 1.364 que divulgou o resultado da revisão tarifária de 2011 da CPFL piratininga foram estabelecidos para o atual ciclo tarifário da distribuidora o valor do componente PD que é o ganho de produtividade da atividade de distribuição e o componente T que diz respeito a trajetória dos custos operacionais no fator X em 1,40% e 0% então o fator final do fator X é 1,40% tendo em vista que o componente Q vai ser considerado só no ano que vem os gráficos a seguir o gráfico 1 e o gráfico 2 apresentam a composição da receita com os 100 tributos chama atenção para o gráfico 2 onde o custo da atividade de distribuição da piratininga é de 16,8% o custo de aquisição de energia de 38,4% os encargos setoriais que terão seus efeitos refletidos a partir de 2013 diante da medida provisória 579 que hoje está com 13,1% e os impostos que o federal o ICMS o estadual ICMS e o federal PIS com fins combinado representam 22,6% portanto as faturas de energia elétrica emitidas pela CPFL Piratininga após a entrada em vigor do reajuste tarifário de 2012 conterão um percentual de 38% a título de compra de energia 9,20% referente a transmissão 17% no que diz respeito a distribuição e mais 13,3% atinente aos encargos e 22,6% no que diz respeito a tributos determinados por lei destinados ao poder público sobre o componente financeiro senhores diretores nós temos que destacar o seguinte o repasse de um terço do ajuste financeiro relativo ao adiamento do cálculo da revisão tarifária e periódica de 2011 da CPFL Piratininga que responde ao impacto negativo de 2,42% nas tarifas o financeiro relativo a reclassificação do baixa renda que corresponde a um impacto de 0,25% na tarifa isso ocorre em cumprimento do disposto no artigo 6 da resolução 89 e na resolução 514 onde foi considerado nesse reajuste tarifário os ganhos de receita decorrente da alteração dos critérios de classificação dos consumidores da baixa renda critérios esses trazidos na lei 10.438 com as suas alterações supervenientes e que dá um valor total negativo de 6.687.000 reais e nos termos do artigo 11 da resolução 472 foi apurado o ajuste compensatório correspondente à revisão da previsão subsídio baixa renda concedida no processo de reajuste anterior no valor negativo de 11.449.000 e sua substituição pelos valores definidos apurados e validados pela SRC então o valor final negativo no ajuste compensatório é de 6.223.000 que deverá ser revertido integralmente para a modicidade tarifária sobre a comparação entre o pleito da concessionária e o proposto pela ANEL nós temos a diferença exposta na tabela o pleito da empresa é de 5.63 o pleito da ANEL de 8.79 acredito que a tabela que eu tenho aqui é uma versão mais atualizada do que está posta em tela então destaca-se que as principais diferenças consistem no encargo setoriais a concessionária perpleiteou a maior 2 milhões de reais de RGR e 10 milhões de encargo de serviço de sistema e energia de reserva a compra de energia e CVA de energia a concessionária pleiteou a menor 95 milhões e 16 milhões respectivamente e tal diferença decorreu do uso pela concessionária de uma tarifa média de energia incorreta o que fez ela valorar a menor o preço dessa energia e o custo com a rede básica a concessionária pleiteou 40 milhões a mais a CPFL Piratininga pleiteou ainda a componente financeira no valor 17 milhões e 682 mil para a recomposição de perdas de receita decorrente da introdução de critérios unificados para a concessão de descontos para as unidades consumidoras integrantes da subcaça e baixa renda objeto da resolução 89 de 2004 em relação aos meses de maio agosto de 2002 de novembro de 2002 de outubro de 2004 de outubro de 2006 e dezembro de 2009 o repasse de tais valores às tarifas distribuidoras contudo não é cabível visto que tais perdas de receita somente são passíveis de compensação mediante subvenção econômica homologada pela ANEL na forma da metodologia disciplinada na resolução 89 de 2004 de recursos são liberados à concessionária pela Eletrobras a CPFL Piratininga também pleiteou componentes financeiros relativos à implantação do manual de contabilidade de controle patrimonial e de contabilidade regulatória esses componentes financeiros contudo diante do disposto na resolução normativa 396 de 2010 e 367 de 2009 não são passíveis de consideração no processo de ajuste tarifário anual e sim nos processos de revisão tarifária após fiscalizados pela SFF Sobre a neutralidade dos encargos destaca-se que em face do aditivo contratual firmado para assegurar a neutralidade dos encargos setoriais integrantes da PCLA foram também acrescidos componentes financeiros no valor de 3 milhões e 28 mil que corresponderam a 0,11% do IRT médio da concessionária devido principalmente à diminuição do mercado da concessionária então aqui é o exemplo onde o mercado reduziu a concessionária recolheu menos encargos que o devido e diante da neutralidade será repassado para o consumidor 3 milhões e 28 mil reais o que representa 0,11% do IRT são esses os principais elementos de senhores diretores passo a leitura do dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.749.2012 dígito 72 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual da CPFL Piratininga a partir de 23 de outubro que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária de 5,5% sendo 9,77% para os conectados na alta tensão e 1,49% para aqueles conectados na baixa tensão diante de um IRT de 8,79% só checar se está adequado com a tabela fixar as tarifas de uso do sistema TURG estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de conexão de uso exclusivo com as transmissoras e aprovar os valores da cota anual e da cota de consumo de combustíveis fósseis do sistema isolado a CCC e da previsão anual dos encargos do serviço do sistema e também da energia de reserva é o voto Em discussão Pelo que eu entendi Dossandré aquele eventual erro na tabela de perdas é reflexo também da questão da revisão tarifária então acho que não é o momento de debatermos como o senhor mencionou certamente há um pedido de reconsideração contra o resultado da revisão em que isso vai ser discutido Perfeito acho que o momento dessa discussão é na análise do recurso o processo de revisão tarifária Em votação Voto com o relator Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu homologar o reajuste tarifário anual da Piratininga com efeito médio para os consumidores de 5,50% Próximo item